Fora, fora, fora Ui! Ou pega o seu carrinho velho, dá no pé e caia fora, fora Fora, fora Esse som velho distorcido junta tudo e joga fora, fora Fora, fora Ou pega o seu carrinho velho, dá no pé e caia fora, fora Fora, fora Hoje quem faz a festa na Tena Music Club, forró, jogo de cintura, Juliana, Zé Filho Tuma boa presente, noite que vai realmente botar o povo pra dançar Chave, elegância, tudo vai rolar, não é isso? Com certeza Estamos aqui pra botar, pra quebrar aqui na Tenda O repertório atualizadíssimo Vamos fazer até o último suor aqui pra vocês Então quer dizer que a festa hoje é pra pegar o sol com a mão? Só se for agora Eita, coisa boa, Zé Filho Tudo pronto, né? Pra noite Com certeza, tá todo mundo preparado, a equipe toda já está montada aí O cenário, as dançarinas, a gente tá tudo pronto já pra subir e fazer aquele shows Muito bem, eu sei que vocês têm um trabalho bem bacana Sucesso que toca na 93FM Que toca no nosso Marrozão de Mossoró também Tem aí, Viver por Viver, o Manezão Comenta sobre essas músicas novas que vocês estão trabalhando agora no Ceará E vindo com tudo aqui no Rio Grande do Norte O repertório novo vem com essas... são quatro músicas, né, Zé? Quatro músicas de trabalho, duas principais Que é até do nosso tecladista Gilmar Música linda Viver por Viver E tem o Manezão que é pra galera que gosta de dançar, né? Curtir a balada Ela fala de quem mesmo, Zé Filho? Ela, na verdade, fala de um certo cara que chega na balada Quer ser o cara chegar com um somzinho ruim Sendo que não tá com nada o som E a galera bota todo mundo, manda ele, ó, vazar Pra fora, fora Então hoje rola Sol do Paredão, rola Romantismo Rola Vaneirão e eu falo das antigas também, Zé Filho, como é? Não, na verdade a gente não... Hoje o repertório de Ocintura não tem essas músicas Assim, das antigas Mas que a gente procura sempre inovar Sempre com repertório novo, atualizado Músicas que estão no momento, na verdade Então a gente procura fazer o máximo Pra toda a galera que tá lá embaixo Curtir demais o nosso show A ordem hoje é não deixar ninguém parado De jeito nenhum Essa é a parte que não vai faltar Ninguém vai ficar parado Que a gente costuma dizer que é só na cinturinha Eu digo um dia eu chego lá Cai, cai chuva sem parar No meu peito pra lavar Essa solidão Todo o vento pra soprar Toda a brisa desse mar No meu coração Só assim eu poderia esquecer Esse amor que tanto me fez sofrer Eu não sofro mais Estou vivendo por viver Essa angústia no meu peito É só lembranças de você Não sei até quando vou resistir Esse amor que tanto dentro de mim Esse é o jogo que deu certo Fora, fora Fora, fora Ou pega o seu carrinho velho Dá no pé e caia fora Fora, fora Forração na TV Fora, fora Esse som velho Estão se nos juntando e joga Fora, fora Fora, fora Ou pega o seu carrinho velho Dá no pé e caia fora Fora, fora Fora, fora Esse som velho Distorcido Ora, meta lenda do papai Esse é o jogo que deu certo E não tem globo terra Slap jeans Alex promoções Estourado Solzão ligado Carro turbinado Todo equipado Carango rebaixado Eu só desvontelado Eu só ando detonado Mulher bonita Whisky importado Na baganceira Eu não marco bobeira Se for pra bebedeira Passou a semana inteira Mas se de repente Chega o Manézão otário Com um cento e quarenta Sete velho improvisado Querendo ser o tal Como o som ruim ligado Pra esse cara encherido Eu vou deixar Fora, fora Fora Ui Ou pega o seu carrinho Velho Dá no pé E caia fora 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 Esse som velho Distorcido Junta tudo E joga fora Solta papai Dança Dança, gatinho Dança que eu quero ver Agora a sua vez Eu quero ver você Você é sua gatinho Dança que eu quero ver Agora a sua vez Eu quero ver Olha mais, chico Dança que eu quero ver Agora a sua vez Eu quero ver você Você é sua gatinho Dança que eu quero ver Eu quero ver você mexer com seu gatinho Dança que eu quero ver Agora a sua vez eu quero ver Dança gatinho Dança que eu quero ver Agora a sua vez eu quero ver Você mexer com seu gatinho Dança que eu quero ver Segura, segura Só na cinturinha Só na cinturinha Um dia eu chego lá, um dia Sempre Não pode ficar beijão não, hein?